E aí galera, aqui é o Spyder e hoje eu vou mostrar um pouco mais do Need for Speed Must Wanted Ultimate Edition 2013. Beleza. E como vocês podem perceber, dá um naipo só nesse carro aqui que eu tô. Foda, bagaralho. É um daqueles carros que eu mostrei pra vocês naquele primeiro vídeo, que eu também quero agradecer pra galera aí, foi o vídeo mais visto do meu canal até hoje. Esse é o Furry. Carrão foda pra caramba. Só lembrando que eu já terminei o game. Fiz tudo que eu tô fazendo no game e não tem mais nada. Então, agora eu só tô curtindo aí. Mostrar um pouco pra vocês aí. Corrida. Esse carro pedaço tá espancando em tudo aí. Esse carro, ele é muito estável, cara. Muito estável mesmo. Eu que sou ruim de volante mesmo. Nossa. Que triste isso, cara. É bom pra voltar aqui. Nossa. Tá difícil ir pra algum lugar sem bater alguma coisa. É bom pra voltar aqui. Nossa. Tá difícil ir pra algum lugar sem bater alguma coisa. Cara, quem não jogou Need for Speed e Monster Wanted simplesmente não jogou o melhor game da franquia. A franquia do Monster... A franquia do Need for Speed praticamente se divide entre Monster Wanted e Underground 2, que são os dois jogos que são considerados mais fodas da franquia. Eu joguei os dois, só que eu prefiro Monster Wanted. Apesar de não ter todo aquele sistema de personalização que tinha no Underground, emocionante de... é muito mais emocionante. As corridas com outros policiais, a história, é muito foda, muito foda mesmo. Não tem que falar desse jogo, cara. Simplesmente o melhor. Felizmente parece que a franquia se perdeu. Se perdeu mesmo. Foram várias tentativas de reviver a franquia e tal, mas não deu nada. Teve até aquela versão online do Need for Speed. Eu joguei e até gostei, cara. Mas... Não é a mesma coisa. Não é mesmo. Cara, eu joguei muito Need for Speed no seu Android. Eu lembro que na época eu tinha um PC fraquinho, fraquinho. Quando escreveu os jogos que eu coloquei no PC assim, que era um pouco melhor do que os outros mesmo. E... Mesmo tendo um PC bem fraco, cara. Tinha nem placa de vídeo no meu PC. Ele rodou Need for Speed, então... Imagina a minha cara de alegria. Simplesmente foda isso, cara. Foda mesmo. Joguei muito... Muito... Mesmo. É... Eu vi o Need for Speed de novo, o Monster Hunter de 2013, lá, tal. 2013, 2012, 2012. Acho que 2012 mesmo. Que era uma outra versão, tal. Feito pela mesma produtora do... Naquele outro jogo de corrida, lá, de partida, lá. Porra, porra, lá, é... Burnout. Sim. Burnout também fodão. E... Bem, o jogo ficou bonito pra caramba, mas... Não é a mesma coisa. Tem a lista negra, tudo lá, mas... Sei lá, no momento tem história, é um negócio esquisito. Isso. Não tem como, né, ser a mesma coisa, né, cara. Mas, simplesmente, eu falo, eu gostei pra caramba do jogo. E é isso. É, esse foi o... O jogador aí com o Furry, isso pra que vocês tenham gostado. Realmente... Eu gosto muito de jogo. Deve ter falado que eu gosto muito de jogo com as 50 vezes já desse vídeo. Mas, esse jogo é muito foda. Aqui no jogo, eu devia jogar, cara. Deve mesmo jogar. E, beleza. Esse foi o... No... No... Minha jogatina aí com o Furry. Eu vou trazer os outros carros aí. Sei que deve ter muita gente curiosa pra ver os outros carros. E eu vou trazer. Infelizmente, eu não sou tão bom. Eu gosto de jogos de corrida, mas não sou tão bom em jogos de corrida. Mas, beleza. Falou, galera. Até mais, então. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL